O que? Eu sou o Vlad Oliver Bom, nesse vídeo nós vamos continuar exatamente de onde a gente parou no vídeo anterior Para tentar fazer um troço que eu considero uma temeridade Mas como o nosso amigo fez, nós também vamos fazer Que é o seguinte Nós vamos fazer os lashes E nós vamos fazer no mesmo lugar que ele fez Com o mesmo modelo que ele fez os brows Então, isso aqui me causa uma certa angústia Vou ser sincero a vocês Vejam que eu estou até com dificuldade de começar Porque esse desenho aqui eu não consigo fazer Vamos lá Eu não consigo fazer Com o mouse, veja Ele começa a dar umas variadas aqui Em função da topologia Inclusive, acho que eu vou vir mais para baixo aqui Começar mais para trás aqui Porque eu corro o risco De fazer esse troço aqui E ele ficar ruim Como ficou? Como vocês viram que ficou ali Por quê? Porque eu estou em uma área Vou aumentar aqui Eu estou em uma área onde A topologia do meu objeto está complicando a minha vida aqui Ok? Mas pronto O que eu vou fazer? Bom, vamos começar as divisórias E vamos torcer para que isto venha a funcionar Porque sinceramente é um desenho difícil de fazer Bom, feito isto, agora o próximo passo é vir aqui Fazer a mesma coisa aqui Ok? E aqui Vamos começar de longe Vocês vão falar Ah, não está certinho Etc, etc Não precisa estar Bom, só não precisa ter esses problemas aqui Que vocês estão vendo Eu acho que muito provavelmente Eu estou em cima do olho Ok? Pronto E fiz maior Não importa Porque ele também Nosso amigo faz Dezenas de ajustes Nisso aqui E Acho que os ajustes vão ser mais importantes Que os desenhos O importante é você ter Esse troço mais ou menos aqui Do jeito que eu estou fazendo Bom Vamos tentar Puff É Até que ele fez Ok? Até que ele fez E está mais ou menos bem feitinho Vamos ver Vou tirar isto aqui Vamos dar um F Ok? E isto aqui é a nossa condição Muito provavelmente Isto aqui está aceso aqui E eu tenho este Esta condição aqui Que nosso amigo fez Eu não gostaria de ter feito Porque eu não entendi direito As ferramentas que ele usa Ok? O que significa isso? Para ser mais sincero A hora que eu der um split aqui Ele vai desmontar tudo Ok? Eu já tenho isso em mente Então Talvez fosse mais razoável Para a gente Que não Para eu que não sei fazer Este troço aqui Seria mais razoável Eu Ter feito com Em modelos separados Aqui Duplicar mais um boost E fazer os lashes Em outro Em outro modelo Que não No mesmo Da O mesmo Dos browns Aqui Ok? Bom Por enquanto Eu vou deixar A situação como está E vamos analisar O que fazer Além disso Você vê que a nossa bonequinha Está ganhando status Bom O que o nosso amigo faz Se eu não me engano É Sim Eu fiz isso aqui Ctrl Z Eu nunca me lembro É Aqui É isto aqui Ou seja Você clicando no seu objeto Você consegue Isolá-lo Ok? E ao isolá-lo Você tem o desenho Mais Mais adequadamente Aqui Oh Inferno É Preciso sair daqui Para ir para um lugar Onde me permita É Mover O meu Bom Está aqui Shift F Ok? É Não está muito diferente Do que o nosso amigo fez Ele talvez tenha feito Com um pouco mais de Acuidade Ok? Mas basicamente O que eu queria É isso aqui Ou seja Estamos no caminho Ok? O que ele vai fazer agora? Ele vai fazer ajustes Ajustes que eu não sei Se eu consigo fazer Uma vez que eu tentei mover Quando você tenta mover O objeto aqui Deixa eu ver Olha Inexplicavelmente Não me perguntem Como é que se faz isso Vejam Este objeto Eu estou conseguindo mover Com facilidade Ele não separou Não fiz separações É muito estranho Não é? Muito estranho Vamos ver aqui Vamos ver Deixa eu ver Isso aqui está Está trepadão Aqui Etc Está até bacana Está até funcional É Bom Se eu consigo fazer Essas alterações Que vocês estão vendo Eu acho que provavelmente Porque eu não fiz Nenhuma Nenhum É Não fiz nenhum ajuste Aqui na Na minha topologia Eu estou conseguindo trabalhar Diretamente com ela Isso aqui Me parece bom É Eu vou aqui no 79 Ok? E nós estamos indo Bom O que fazer? Nosso amigo vai fazer Uma série de pequenas De pequenas Deformações Aqui Ok? Na intenção Inclusive quero ver Se eu estou fazendo Nos dois ao mesmo tempo Na intenção De Ajustar Isso aqui Mais adequadamente Ele vai vir aqui Vai Subir um pouquinho Esses objetos Aqui Enfim Está muito Está muito Qualquer nota Eu nem sei dizer E ele vai fazer O possível Para Tornar esses objetos Mais afundados Está muito Está muito É Muito saltado E ele vai reduzir Um pouquinho aqui A gente pode reduzir Do mesmo maneira Que foi feita A redução É Deixa eu ver aqui A redução Que eu fiz No No objeto No coldry Ok? No coldry Ou seja Vou vir aqui Vou dar uma Um Scale De algumas partes De algumas regiões Aqui Tá? E basicamente Acho que isso Vai me permitir É Ajustar Mais adequadamente Isso aqui Bom Eu confesso ainda Que não estou muito feliz Com esse processo Aqui Não sei para onde ir Veja Se eu coloco Vou tirar a intensidade Aqui Nossa Está gigante ainda Intensidade É Ele faz uma coisa Mais ou menos Assim Bom Esses ajustes Vão ser Produzidos No seu devido tempo O que ele vai fazer Se eu não me engano É puxar isso aqui Para a gente ter Isso aqui Como uma espécie De Plataforminha Aqui Um poligon Saltado Aqui Isso aqui É a característica Básica Dos Dos Eyelashes Ok? Isso aqui Está muito gordão Chega uma hora Que trava tudo Aqui Você não me deixa Trabalhar Não amigo Não dá para entender Por que Veja É duro Até agora Eu estava trabalhando Estava movimentando Agora não movimento mais Bom Que seja Por enquanto é isso aí Nos vemos no próximo vídeo A gente está caminhando